A instalação do dispensador é fácil e apenas demora uns minutos. O dispensador pode ser instalado diretamente ou através de um suporte. A parte superior do dispensador deve estar pelo menos 9,75 cm abaixo de qualquer barra de apoio ou de outro objeto para assegurar espaço suficiente para o carregamento. Para montar o dispensador diretamente na parede, abra a tampa usando a chave de acesso fornecida. Posicione a unidade na parede de forma a que a parte superior da unidade esteja nivelada. Com a tampa frontal aberta, marca a localização dos parafusos onde indicado. Fixe a unidade à parede com 4 parafusos e buchas adequadas. Para montar o dispensador utilizando um suporte que é vendido separadamente, assegure-se de que o suporte está pelo menos 13,5 cm abaixo de qualquer barra de apoio ou de outros objetos. Posicione o suporte de forma a que a parte superior esteja nivelada e a seta para cima. Fixe o suporte de montagem à parede com 2 parafusos e buchas adequadas. Encaixe o dispensador no suporte ao fixar os grampos. Prenda-o no lugar puxando o dispensador de forma suave para baixo até sentir o clique. Para montar o dispensador quadro vertical utilizando suportes que são vendidos separadamente, primeiro junto aos suportes, unindo os lados. Asegure-se que as setas estão viradas para cima e que a parte superior está nivelada antes de marcar a localização dos parafusos. Use 4 parafusos e buchas adequadas para fixar o suporte. Encaixe o dispensador no suporte e prenda-o no lugar com cuidado puxando para baixo. A instalação está completa. A instalação está completa.